Globo anuncia a expulsão de José Mayer após a acusação criminosa. O motivo da expulsão seria porque um afigurinista que trabalhava na novela A Lei do Amor disse que ele havia assediado sexualmente. Mayer estava escalado em uma novela de Agnaldo Silva, e teria um papel em que seria esculachado por um avilã. O ator foi afastado para evitar desgaste, já que o seu próximo personagem seria um machista vilã, como foi seu último personagem o Tião Bezerra. A presença de José estaria mais do que confirmada na nova novela, suas colegas de trabalho ainda não haviam se pronunciado sobre o caso. Letícia Sabatella e alguns nomes conhecidos fizeram um apetição para terem uma explicação sobre o motivo pelo qual a acusação do ator Mayer foi tirada do ar. A assessoria do ator disse que a figurinista estava confundido ele com o personagem que ele interpretava na novela A Lei do Amor porque na vida real ele não é um homem machista, com isso finalizou dizendo que Mayer tem mais de 30 anos de carreira e que em sua carreira quase não houve polêmicas. Já a emissora disse que é contra a pratica de violência e preconceito e que colabora para que o ambiente de trabalho de seus funcionários seja o melhor possível. Disse também que o caso será investigado e todas as medidas cabíveis serão tomadas. Olá,ıyoruz. A internetgasm pela palavra A Lei do Amor A Lei do Amor